Oi gente, tudo bem? Bom, vim aqui pra fazer um vídeo que eu já fiz várias vezes aqui no canal e eu acho muito legal. É uma tag e eu queria fazer de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes for necessário, porque a gente vai mudando, a gente muda o nosso dia, a nossa rotina, a nossa realidade de vida. O canal já tem 5 anos, então assim, ao longo de 5 anos eu mudei muito. Hoje em dia eu só sou mãe de 2. Antes eu não era mãe quando eu criei o canal, depois eu virei mãe, me tornei mãe de 1 e agora eu sou mãe de 2. Então a realidade muda muito. Então gente, eu quero mostrar pra vocês mais uma vez o que eu carrego na minha bolsa. Eu não sei o que tem aqui porque eu não arrumei ela pra esse vídeo. Tô pegando a bolsa que eu tô usando no momento pra poder mostrar pra vocês. Então vamos lá. Essa bolsa é mais uma bolsa que eu tenho da Michael Koss, que é de couro macio, um couro molinho que eu amo. E ela tem esse bolsinho aqui fora. Esse bolsinho aqui de fora, tá o álcool em gel. Sempre carreguei depois que eu me tornei mãe. Agora então que a gente carrega mais ainda. E aí tem um bolsinho aqui fora que eu tô colocando as máscaras. Eu tô usando máscara de tecido. Que aí lava e coloca de novo porque senão haja máscara, né? Esse bolsinho aqui de fora, ele é com botão de imã. Aí ela tem um fecho central. Essas alças aqui, ela é muito bonita essa bolsa, eu gosto de ir lá. E essa cor combina com tudo, né, olha. Gostante de usar assim também, bolsa. E ela é fácil de pendurar no carrinho de bebê, por isso que eu tô com ela. Vocês vão escutando as crianças brincagem, hein, gente? Então aqui, olha, eu tenho a minha carteira, que ela ainda é grande pra mim, porque, tipo, eu nem ando com dinheiro mais, porque eu não tô trabalhando, então eu não recebo em dinheiro. Eu só uso cartão de crédito. Então aqui nesse zíper tem um cartãozinho que você ganha desconto na farmácia. E aqui usa muito disso. E só. Nesse zíper aqui, olha, é que eu carrego as moedas. Aqui eu carrego os cartões de marcação de consulta, que tem data e tudo mais. Minha e dos meninos, tá? E aí, tô sempre conferindo. E abrindo aqui, são cartões de plano de saúde e cartão de crédito. Só que eu tenho, gente. Eu não carrego mais nada. É a que cabe dinheiro, mas não tô carregando dinheiro no momento. Tô com a minha toca, super básica. Super básica, gente. Olha, de brilho. Muito linda. Essa aqui é da Adidas, que eu comprei, gente. Eu fiquei apaixonada com essa toca. Ela é linda, 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 linda. Ela estica. Meu Deus, que toca maravilhosa. E ela vai combinar com as minhas roupas e meus casacos. Então, assim, comprei por isso. Então ela fica aqui na bolsa. Porque se a gente sair e começar a aventar, né? Sabe que o dono tem que usar, senão dá até dor de cabeça. Aqui eu tenho a minha chave, que é a chave da casa só. É uma chave só pra minha casa. E aí eu tenho os meus chaveiros, que eu vou fazer questão de mostrar pra vocês, gente. Porque eles são lindos. Olha só. Um é um coração. Que é a minha foto do meu marido. O outro é a foto do Arthur. E o outro é a foto do Nicolas. São os meus chaveiros. Aqui tem o nome do Arthur, gente. Porque é um cordão que eu comprei, de aço. E eu não gostei. Aí eu peguei o nome pra não jogar fora o cordão. E deixei o nome aqui. Então por isso que só tem Arthur, tá? E aqui, ó. É um coração. Olha que lindo. E aí, assim. Uma chave única. Tem um negócio aqui de pendurado que eu coloquei. Mas que nem outro. Porque as bolsas que tem a coisa de pendurado, já vem com ganchinho, né? O que não é o caso desse tipo. Aí eu tenho o meu óculos de sol. Que eu tô usando um óculos de sol também da Michael Koss. Que eu amo ele. Eu queria muito um óculos assim. Que eu fico vendo esses vídeos de moda e tudo. E falo que um óculos em acrílico é mais elegante do que aquele de metal. E aí eu não tinha opção bonita. E aí quando eu vi isso aqui, eu apaixonei. Ele é da Michael Koss. Comprei esse ano, no verão. E assim, apaixonei, gente. Apaixonei. Então ele fica na caixinha. Todos os óculos que eu tenho, gente. Sempre fica na caixinha da bolsa. Eu só nunca jogo óculos dentro de bolsa. Pode ser óculos de 10 dólares. Sou muito cantadora com essas minhas coisas, sabe? Aí tem também um espelho. Esse espelho é de uma bolsa antiga minha do Brasil. Ficava pendurada aí na bolsa. E ele tem acabamento todo em cor por isso. Porque ele é da bolsa. Esse negócio que a gente pendura a bolsa. Que você coloca assim na beirada da mesa. E aí a bolsa fica pendurada. Então mesmo que você esteja em um lugar onde, por exemplo, a cadeira é toda arredondada. Não tem como você pendurar a bolsa. Esse aqui é salvo. Restaurante e tal. E uma caneta daquelas antigas. Bic, só que essa é minha. Ah, tu gulha, olha que linda. Então eu tô deixando aqui porque ela é levinha. Então a gente vê isso que eu tenho na minha bolsa. Acabou. Porque essa eu realmente simplifiquei pra ser minha bolsa. Não bolsa de criança. Que aí eu tô levando uma mochila que eu comprei só pra isso. Que é a mochila da Michael Kost também. E aí ela fica com as roupinhas das crianças, fraldas, lentes umedecidos, chupeta, biscoitinho, água, fralda de tecido. Também lencinho pra limpar a boca de tecido. Enfim, tudo que é pros bebês fica na mochila. Acaba que essa aqui leva um lencinho, leva uma chupeta, um brinquedinho. Acaba que eu jogo aqui. Mas eu tô tentando não fazer isso. Tanto que eu tô usando muito bolsas pequenininhas pra sair. E é uma coisa que eu tô amando. Porque eu saio com a mochila das crianças. E aí eu coloco uma bolsinha pequenininha daquelas crossbody. Só pra carregar a carteira, a chave, o celular e um lip balm. Que inclusive não tá aqui porque eu tirei. Mas sempre ando com um lip balm também, gente. Então é isso, ó. O que tem na minha bolsa atualizado, galera? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi curtinho. Mas foi um vídeo pra eu mostrar pra vocês como que tá minimalista a minha bolsa, hein? Fala sério, não tá minimalista? Tô carregando nada demais. E esse a gente quase não tem saído. Então quando a gente sai, a gente tem que ser bem sucinta. Ah, uma coisa que eu carrego e caí no chão e não vi. É uma gominha de cabelo. Olha. Uma xixinha de cabelo. A minha cama não tá forrada, gente. Vocês não reparem. Porque é correria do dia a dia, tá? Mas eu quis gravar. E eu tenho que ir lá ver minhas crianças. Então eu sempre carrego isso aqui, gente. Eu tô deixando meu cabelo crescer. Não sei se vocês repararam. Aqui no canal, meu cabelo sempre teve várias fases. Inclusive eu tive o cabelo muito curtinho já. Aqui no canal. E aí é isto. Se vocês quiserem, eu posso mostrar minhas bolsas novas pra vocês. Que eu andei comprando umas bolsas esse ano. Apesar de não sair. Ali em cima tem umas, olha. E aqui tem algumas também. Olha que linda essa aqui, ó. Com penduricar. Então se vocês quiserem, gente. Eu posso mostrar pra vocês. Algumas bolsas novas minhas. Olha que linda. E todas, todas são desse couro macio. Que eu amo, gente. Eu só tenho aquelas duas ali, olha. Rosa e essa caramelo. E aquela ali. Que são de couro diferentes, tá? E é isto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixe aqui seu comentário. O que você achou. Sua bolsa é minimalista como a minha. Você carrega muita coisa. O que você carrega na sua bolsa. E, gente. Se vocês quiserem que eu mostre as bolsas novas que estão por aqui. Deixe no comentário também que eu mostro pra vocês as bolsas novas que eu comprei. Nesse ano de 2020, tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.